O Claretiano, focado na educação de qualidade, investe em tecnologia para levar até você o que há de mais moderno no processo de aprendizagem, de ponta a ponta, com aplicação para todas as fases da vida. Para isso, o Claretiano Rede de Educação tem um arsenal de ferramentas e sistemas para oferecer o melhor a equipes de trabalho e alunos, desde a divulgação até o final do processo de aprendizagem. Nós temos aqui no Claretiano uma equipe de marketing que atua em diversas frentes, que vão do desenvolvimento web, produtores de conteúdo, designs gráficos, editores de vídeos. É uma equipe bem 360 para atuar em todas essas frentes que o Claretiano disponibiliza em termos de tecnologia. Criação dos sites da instituição, sites dos missionários claretianos, que são desenvolvidos aqui no departamento de marketing, e também toda a gestão de relacionamento com esses candidatos, com esses alunos através das redes sociais, também é gerenciada aqui pelo departamento de marketing digital do Claretiano. Toda inovação demonstrada na apresentação aparece também para educar. Desde o ingresso, que é feito de forma digital, através dos sistemas de redação online, que o Claretiano tem a matrícula online, e depois, de fato, quando ele se torna um aluno, ele tem à disposição diversas ferramentas, a sala de aula virtual, que é desenvolvida no Claretiano. Onde o aluno encontra muitas ferramentas para poder estar fazendo o seu curso à distância, sua graduação, sua pós, né? Eles interagem com fóruns, portfólios, chats com o professor, né? Agora, em 2020, a gente está começando a planejar e projetar uma nova versão da sala virtual para utilizar ferramentas mais escaláveis, mais potentes aí do mercado, né? E, principalmente em 2020, com essa história de pandemia toda, e com algumas parcerias que a gente fez com o Google, todo aluno tem disponível um e-mail do Google, utilizando o Google for Education. Recursos que o aluno pode utilizar, tanto no desktop, quanto no seu dispositivo móvel, né? O Claretiano também tem um aplicativo que o aluno pode acompanhar as suas aulas, de onde quer que ele esteja. Tecnologia de ponta, movimentando uma engrenagem dedicada à formação. Há mais de uma década, o Claretiano fez uma opção estratégica em constituir a sua própria equipe de editoração. Designers, diagramadores, revisores, roteiristas, no sentido de produzir o melhor material didático para os nossos cursos de graduação, pós-graduação e extensão. O nosso material didático, no ano de 2019, assume uma dimensão digital, tendo em vista melhorar a experiência de aprendizagem dos nossos alunos e tendo em vista utilizar a tecnologia para o aprimoramento dos nossos processos pedagógicos. O formato digital, considerando a dificuldade, a complexidade logística de um país de dimensões continentais como o Brasil, nos possibilitou chegar a regiões mais longínquas deste país e atender a todos os alunos, independentemente do polo em que eles se encontram. Dentro do Claretiano Rede de Educação, nós temos diversas ferramentas, tanto para apoio pedagógico, quanto para apoio técnico-administrativo, para que torne o trabalho mais fácil, mais ágil, mais seguro. Então, nós temos ferramentas de suporte remoto, para acessar qualquer computador dentro do Claretiano Rede de Educação. Nós temos monitoramento ativo de rede, então nós conseguimos saber que pessoa está conectada, em qual ponto da instituição, através dos mapas. Nós temos alertas que são enviadas aos celulares do pessoal que realiza o monitoramento. Nós temos o monitoramento de circuitos fechados de câmeras próprios, a gente não terceirizou esse tipo de atividade. Nós temos também monitoramento de segurança de informação a nível de vírus, ataques, incidência de qualquer tipo de segurança da informação. Nós também temos o controle. Nós temos várias frentes de trabalho e de experimentos na área da inteligência artificial aqui no Claretiano. Então, nós estamos com alguns experimentos na parte de assistente virtual, para auxiliar os alunos nessas questões administrativas. Nós temos uma frente de trabalho que utiliza machine learning para identificar esses alunos com baixa participação no ambiente virtual, e indicar isso para o professor. No material didático, nós utilizamos a inteligência artificial para identificar possíveis assuntos complexos. Pelo tempo que o aluno passa em determinados tópicos do material, pode nos indicar algumas características de dificuldade. E também utilizamos a inteligência artificial para sintetizar texto em voz no material didático online. Com isso, nós conseguimos permitir que o aluno faça o download do material em formato de áudio. A acessibilidade está muito presente também nesse campo tecnológico, para dar esse suporte e essa inclusão para os nossos candidatos e alunos. Desde o site, que possui ferramentas para leitura de libras, quanto a sala de aula virtual também, com as opções de ampliar, reduzir texto, alterar contraste. Tecnologia que permite um acesso rápido e completo na biblioteca virtual. A biblioteca do Claretiano também possui um sistema que se chama Pérgamo. E ele possibilita que os alunos, toda a comunidade acadêmica, possa acessar as obras, possa fazer reservas, possa fazer empréstimos e devoluções. O Claretiano possui convênios com bibliotecas virtuais renomadas, como a Biblioteca Virtual Pearson, a minha biblioteca e a Biblioteca Senac. Ferramentas capazes também de avaliar, inclusive, o desempenho dos colaboradores. Todas as pesquisas da CPA são aplicadas por meio virtual. Isso permite que a apuração dos resultados ocorra de maneira automática. Então, no dia seguinte ao término da pesquisa, os professores, coordenadores e a direção têm acesso aos resultados já tabulados por curso, por disciplina e fazendo comparações disciplina, curso e resultado institucional. Vejo que o grande diferencial do Claretiano é termos uma equipe própria de profissionais altamente qualificados. E também termos empresas parceiras que apoiam no desenvolvimento de nossas ações. O que nos permite termos um know-how grande em diversos sistemas. Desde usar sistemas de ponta, de mercado, como Totos, Google, Microsoft, Amazon, até a possibilidade de desenvolvermos sistemas internos. Possibilitando, por exemplo, o aluno transitar os seus documentos totalmente digital, sem o trâmite de documentos físicos, tudo de forma online e digital. Também possibilita a parte de desenvolvimento de provas online, onde os alunos podem fazer suas provas sem a necessidade de deslocar até o seu polo. E fica tudo de maneira digital. O arsenal tecnológico que o Claretiano tem, a gente pode possibilitar inovação. Inovação é essa que é entregue aos nossos alunos e professores e também aos nossos colaboradores do corpo técnico administrativo. O Claretiano adotou uma política de computação híbrida desde 2014. Isto é, possibilita também que os professores possam desenvolver os seus planos pedagógicos da forma mais inovadora possível. O Claretiano, dentro da rede, ele possui aproximadamente 4 mil computadores, entre técnico administrativo e professores. Toda sala de aula já tem uma infraestrutura montada, projetor, cena de som, computador. Então o professor tem esse recurso, ele não precisa trazer da casa dele. Nós temos internet em todas as escolas, com cobertura completa para todas as salas de aula, seja por Wi-Fi ou seja cabeado. Então esses recursos estão disponíveis de uma forma bem abrangente. A instituição dá esse apoio para a gente, ela dá essa liberdade para a gente poder contratar software de conta, de fazer um desenvolvimento interno de alguma solução que vai atender de fato o aluno, que vai atender de fato o professor. Então ela dá esse apoio para que a gente possa fazer essas inovações tecnológicas que ela precisa. O Claretiano, preocupado com a privacidade de dados dos seus alunos, funcionários, ficou atento à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no último dia 18 de nove de 2020. Dessa forma, a gente fez todo um trabalho na equipe de TI e jurídico para deixar os sistemas adequados à lei. Dessa forma, a gente consegue garantir uma privacidade mais adequada aos dados dos nossos alunos, todos os dados que o Claretiano detém e armazena para funcionamento dos seus sistemas. O Claretiano, preocupado com a privacidade de dados dos seus alunos,